Chegando ali novamente a macerati azul Chevrolet Corvette C6 preto A melhor cor do Corvette E essas lanternas Mini Cooper, faixa vermelha, dupla Suzuki Hayabusa E ali novamente áudio TT Mais Mercedes-Benz Classe C Coupé Preta Galera dando oi, gente boa Lindo carro Ford Focus com rodões serofólio prata Baby WM5 Sandero RS Branco ou vermelho? Mitsubishi Lancer Seguido pela BMW Série 5 Rodas pretas Ah, mete o Corvette Fusquinha Série 5 Série 5 BMW Chevrolet Trailblazer Carrão Motor Não agora No, não é? Nó, me beneficial Novamente o Plymouth Prowler, a Mercedes Classe A, essa aí em bom estado, Camaro e Mustang, dois Camaros, chegando novamente na BMW Série 5, espetacular Mustang, o sangue do Rodrigo, MK5 Fase 2 V6, Chetta, e os Camaros, o branco e o amarelo, Ford Escort, placa preta, branco, lindo carro, é um XR3, o Benetton, a BMW M2, Porsche, é um 911 Turbo S, geração 992, BMW M3 verde, espetáculo, ó das negras, Audi RS, é um Q6, ó o pessoal dos bombeiros aí, uma S10, cabine dupla, ó, difícil ver rodando, novamente ó, BMW Série 4 conversível, sempre desfilando aqui na Praça Espanha, Fusca Prata, Tinha que trazer novamente o Fusca, né? Mitsubishi Lancer, Audi S3, Prata, melhor geração, Chevrolet Omega australiano, BMW Série 3, o Sedan E36, lindo, temos ali um Jeep, é um Engesa, Brasileiro, Fusca Loco, seguido aí pela Fiat Marea, que vem ali no sinal, é a Turbo, Renault Clio, olhe que espetáculo, duas portas com rodões, um Hot Hatch, olhe, espetáculo de carro, Chevrolet Veraneio Azul, que linda, motora, novamente o Clio, e o O Hammer Grandão Fusca Azul Mini Cooper Verde Mais BMW M3 E novamente o raríssimo Plymouth Prowler Só 7 no Brasil E o Chevette O V8 Biturbo Porsche 911 GT3 Fusca Azul Fusca 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 Porsche Boxster Audi RS3 Honda Civic galera dando oi Novamente o Honda Civic Pessoal dando um oi O Camaro do El Patron BMW? Chevrolet Corvette C3 Mercedes-Benz Classe C Coupé Citroën DS3 Amarelo wells gasped 搭載 Staats Schuldes challenges jan R